Quem me conhece mais? Caso ela. É, só eu, né? Ela não. Essa não é muita gente. Qual que é a minha comida preferida? Jaconês! Jaconês. Qual que é o meu signo? Ares. Peixe. Peixe? Não. Sei lá, o que é isso de neve? Qual foi o meu filme favorito? Vampiro, né? Ela acertou. Eu acertei. Qual que é a minha bebida favorita? Cachaça! Que isso? Ah, não. É suco de laranja. Se é suco de laranja, eu sou o Batman. E eu sou o Robin. Vocês vão ser engraçadinhos.